Olá, 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 olá a cachaça. E aí, Maria, agora eu posso ir embora, né? Não, Tony, eu tenho mais um animal, eu quero que você conheça, é a Julieta. Ah, não, olha, deixa eu ir embora. Não, Tony, é a Julieta. Quero que você conheça lá. Julieta tá me chamando, Julieta tá me chamando. Eu não sou Romeu, não. Tony, a Julieta, ela tá aqui nesse espaço aqui, ó, eu quero que você encontre ela. Então, nós vamos fazer a brincadeira do tô quente, tô frio. E você vai procurar a Julieta. Eu só toco porque você foi legal comigo, né? Quero que você encontre a Julieta, Tony. É, aqui não tem nada, só mata. Tá frio, tá frio, tá frio, muito frio. Não, olha aí, não tem nada aqui. Não, isso tá frio, não, Tony, ela tá aí. Só você procurar a Julieta, o que você acha? Tá frio, tá esquentando, tá esquentando, tá esquentando, tá esquentando. Opa, é isso? É isso, é isso. Essa é a Julieta do papai, Tony. Você tá brincando? Não, Tony, essa é uma jibóia, é a Julieta do papai. Tudo bem, mas é um problema que você tem com ela. Por que você quer que eu conheça pra brincar? Não, Tony, assim, eu tenho uma certa... Um certo medo de pegar ela e tal, então eu gostaria que você passasse alguma coisa assim, pra mim poder... É, você viu como ela tá dando bote, então é isso que eu quero que aconteça, Tony, que eu tenho que pegar no meio. Tá bom. Legal, Ari, mas é assim, olha, você vê que é um animal que seria alisco, ele é uma constritora, então você tem que ter os devidos cuidados com ele. Olha só a posição que ela tá. É isso que eu tenho de ataque, então, eu tenho medo dela. Então, nunca force, Ari, nunca fit o animal. Peço pra você se afastar um pouco, tá? E o que você usa quando você quer pegar ela, fala assim? Eu sempre tenho um gancho, alguma coisa aqui pra poder pegar. Não, eu não precisaria, ela é muito legal. É ter uma questão de paciência, certo? Você, olha, controlar seus movimentos, ok? Ela vai só lhe acompanhar, ok? Enquanto ela estiver nessa posição, você tem que ter a devida paciência e tal, porque ela estressa. E outra, ela pensa que você vai atacar ela. Não que ela quer atacar, ela só que você quer se defender, ok? Então ela fica nessa posição. O que acontece? Vamos afastar um pouco, tá? E assim, olha, com os réfeis, temos que ter devido cuidado, Ari, olha, ela tá sempre acompanhando. Por quê? Ela se sente em perigo. Ameaçada. Ameaçada. Ela tem que se tornar um pouco, você tem que, olha, interagir com ela e transmitir pra ela paz, calma, tranquilidade. Entendi. E quando você quiser agora, no tempo dela, não, não é agora, é quando ela permitir, tá? Porque aqui, olha, a gente tem que trabalhar primeiro, natureza, né? E com todos os dois seus animais é um pouco mais fácil. Agora, com os réfeis, tem aquele devido cuidado pra que você sempre esteja numa onda de conforto, no meio de conforto com ela e com você. Entendi. Ela te machucou, já? Não, não. Porque eu não cheguei, né? Pegar ela, né? Entendi. Entendeu? Então, olha, mas você não vai tentar pegar. Você vai tentar interagir com ela de longe, entende? Sempre numa posição de conforto. Enquanto você sentir que ela tá, ó, observando, não tente. Tá. Entendeu? Então, não tente e deixe ela ficar ali, ok? Sabe a posição da árvore? Deixa eu parar. É, mas a fruta é o risco. Sim. E tente interagir com o animal, que ele acalme. Ele vai começar a andar daqui a pouco, na direção reta. Você começa ali, a olhar pra ela, tentar conversar com ela mentalmente. Não tem voz, eu tô só falando pra você, te orientando. Daqui a pouco ela vai seguir a caminhada. E você se posiciona como uma árvore. Deu tempo, certo? Deu tempo, a cabeça dela, que eu desço a cor, né? Ele vai estar em posição de defesa. Deixa eu acalmar aqui. O animal pra ela é lápis. Sim, não calma. E aí, você vai ficar calmo, não vou te machucar. Eu sou seu amigo. Eles estão desinteragindo. Deixa eu continuar, esponho. Ok? Lentamente. Você sentiu a calma dela, né? Você abaixa. Vai lápis. Não vai lhe agredir. Não vai lápis. Ok? Então, deixa eu numa posição que não afasta. Tenta. Você é um galho. Não é que você sim. Você é um galho. Você é um galho, hein? Muito bom, Ari. Calma, respira. Olhe pra frente. Olhe pra frente. Respire. Fecha os olhos. Muito bom, Ari. Devagar. Não. Não se movimente. Você é uma árvore. Não tenta espremê-la. Estou deixando ela se apoiar em mim. É isso. É normal, Tony? Ela agarrar desse jeito, se apertar em mim? Sim. É uma constrictora. Mata por pressão. Certo. E vai usar só as peras, já está calma. Pode colocar outra mão embaixo. Muito bom, Ari. Poxa. É isso que você queria? É isso. Poder pegar ela. Então, ok. Tem um animal pra gente aqui, ó. Tem um animal pra poder pegar, né, Tony? Muito bom, Ari. É isso aí, gente. Com réptimo. Nossa. Só um pouco mais de cuidado. Obrigado. Obrigado.